Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Era uma briga em cima da outra, ô moça não, era uma briga em cima da outra Vai ter suas amigas pra lá, cuidado pra ela não se dá pra ir de vir aqui lindar Vai ter suas amigas pra lá, cuidado pra ela não se dá pra ir de vir aqui lindar Era uma briga em cima da outra, ô moça não, era uma briga em cima da outra Vai ter suas amigas pra lá, cuidado pra ela não se dá pra ir de vir aqui lindar Vai ter suas amigas pra lá, cuidado pra ela não se dá pra ir de vir aqui lindar Vai ter suas amigas pra lá, cuidado pra ela não se dá pra ir de vir aqui lindar Vai ter suas amigas pra lá, cuidado pra ela não se dá pra ir de vir aqui lindar Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Era uma briga em cima da outra Ô moça, não, era uma briga em cima da outra Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar É uma briga em cima da outra Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar Vai ter suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não se dá perdida e vem aqui me dar Morel